De quem que é essa cueca aí? De quem que é essa cueca aí? Mas de quem que é a cueca? E roscou na cueca, maluco? O maluco engoliu a cueca, mano! É só cueca só, mano! Chega, chega, só no cueca! Chega, chega, parou, parou! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Chegou, chegou, chegou! Chegou, chegou, chegou! Vamos lá! Vacilão! Vamos vacilão, Bela! Que deram! Você não aguenta brincar, mano? Ih! Aí, você parou, parou, hein! Cuidado, caralho! Parou! 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 Caralho! Parou! 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 Parou!